Vai pra todos os pais do mundo Eu aprendi com papai a pegar boi corredor Foi ele quem me ensinou e assim eu vou seguindo Desde menino vi a madeira tremer E o chão todo estremecer, correndo com o perigo No mato fechado pegou o touro valente Igualmente uma serpente que sabe se rastejar A madeira estremecendo, vi o seu sangue descendo E muitas vezes até bebendo para não lhe derramar Corri com pai e hoje eu sou respeitado Pois aqui tá do meu lado que nunca se apagará E se um dia chegar a viajar Mas seu retrato vai ficar quieta pra nós se recordar Agora aí bicho, aí doeu, aí Hoje eu tô com você, pode a madeira quebrar O sangue que corre nas veias nunca vai se apartar É sangue do mesmo sangue, lhe digo nesse instante Vejo seus olhos brilhantes com vontade de chorar Papai eu vou te abraçar Papai eu vou te abraçar, digo com muito carinho Tenho orgulho por ser assim, pelo Senhor me criado Aprendi com você, separar o bem do mal E é de primeiro tal que eu vou mandar no ar Papai sempre me falou, filho escolha o caminho seu Que é doutor advogado, vejo o que aconteceu Olhei pra ele e falei, essas coisas são boas Mas sigo o caminho seu Me comprou um cavalo pra eu andar amuntado Não tinha cela nem cabeçada Mas eu fiquei animado Quando ele ia pegar o boi na caatinga Eu disse que também ia e já ficava amuntado Andei em osso no cavalo e até hoje eu me recordo Não sinto nenhum remorso por tudo que tem passado Hoje tem arreio, tem jibão e tem perneira Pra pegar boi na madeira e deixar ele amarrar Assim eu venho seguindo esses seus caminhos seus Foi ele quem me ensinou Hoje eu sigo o seu E com você eu tenho muito prazer Que nós só corre pra vencer e bota o boi pra eu Não, bota o cacassa, não faz não Bota o cacassa Quem tiver seu papai, zel e dele dê amor Porque um pai querido, nosso peito completou Não lhe abandone, não dê desgosto nem nada Porque aqui nessa estrada fica tudo e já passou Esse daqui é o herói que nesse sertão se tem Madeira estremece o trem quando vê ele passar Deixando o nome e sua raça registrada Porque aqui nas estradas foi muito tempo a passar Hoje aqui quero falar pra todos os filhos em grato Que não respeitam seus pais, que só sabem maltratar Não faça isso, zel e diz seu pai querido Porque Deus está no céu e pode te castigar Eu tenho o meu pai querido Que é minha salvação Para mim é um irmão Posso tudo compartilhar Falo os segredos Tudo que eu tenho aprontado E ele vem do meu lado Somente pra me abraçar Já precisei muito dele Ele nunca me negou Disse filho estou do lado E seja que assim for Vou te proteger Até um dia eu morrer Mas ninguém bate em você Porque sou teu protetor E quem tem é um pai desse Tem uma grande armadura Porque aqui é de carne Mas é uma carne dura Protege o seu filho Até mesmo ele crescer E quando vê as e bater Pois ninguém mais lhe segura Quando o filho é pequeno Dá abraço e dá amor Dá carinho e faz tudo Pra não ver sofrer dor Mas quando cresce Quem vê seu filho voar Ele começa a rolar Deus seja seu protetor Hoje ofereço a toada Pra você que tá do lado Esse chapéu amassado Que muita marca deixou Corre com ele E ainda eu vou correr Porque hoje é com você Quem eu tenho mais valor Quem tiver seu pai Dê amor e dê carinho É o seguinte Eu tenho mais ele Eu não quero outro companheiro melhor Do que meu filho Em todas as horas Principalmente pra correr boi Nós estamos aqui Onde eu chego nas pegas Pra gente disputar Já cheguei em pega de boi E tem 20 vaqueiros me arrudeando E meu filho Uma prova que disse Que chegou um vaqueiro Chegou e disse Sai de perto Vocês estão perseguindo o Taquinha Estão com medo de Taquinha Mas eu não sou homem de boi Quem é bom de boi É o cavalo Quem me leva é o cavalo Entendeu? O cavalo Quando você se feita um cavalo Ele faz o serviço Agora todo mundo diz Eu sou bom de boi Não Você não é bom de boi Bom de boi é o cavalo Você ensina com orgulho E o cavalo faz o serviço Também com orgulho Sabe por quê? Porque quando você tem amor A um cavalo Ele tem amor A você também Você vê hoje Eu me amocinei Agora de manhã Que eu coloquei Meu cavalo no pé Quando ele me via Ficou rinchando Várias vezes ali Deu milho Quando eu cheguei Na cancela Quando ele me via ali Eu acho que vocês Ouviram Na hora que ele Quando dizia assim Estava me respondendo Que sabe o que é isso? Isso é um orgulho Que eu tenho Um amor Um carinho Para o bichinho A mesma coisa Ele tem por mim Porque sabe por quê? Quando eu vou correr boi Eles nunca me fizeram vergonha Também não Fazer assim Passar vergonha não E hoje Eu tenho muito orgulho Do filho que eu tenho Muito orgulho meu Eu tive meu chapéu Duzentas vezes Para ele Praticamente Quem que me ouvi Foi eu sozinho Levando na luta Para um lado Para outro Porque quando eu me Separei da mãe Ele chegou Com muito orgulho Diz pai Eu vou ficar com o pai Foi meu filho E disse Eu vou ficar com o pai E ali nós Sérgio na luta Aqui trabalhando Em Salgueiro Daqui para Salgueiro Deixava Ele em Salgueiro Numa casa De Com a Adalieta Que a Adalieta Que a Adalieta Permonteve Toda vez Tadinha Eu já ficava chorando O pai já estava perto De chegar Entendeu E eu chegava E disse Vamos lá Meu amigo E voltava para casa Novamente Então assim Eu acho que Eu tenho muito orgulho De você Fale bia também Fale bia também Que é reina dos vaqueros Fale bia Que é reina dos vaqueros E hoje tem minha filha Também Que é reina dos vaqueros Que está para casar Está terminando enfermagem Agradeço muito A ela Com todo orgulho Com todo amor mesmo Com todo carinho Eu te amo Obrigado Oi